Capítulo 77 de Dragon Ball Super Bardock, o pai de Goku Que título e que capítulo, gente, eu adoro quando o Dragon Ball, o Z e o Super, principalmente o Super Explora a lore dos Saiyajins ou de algum personagem importante E a gente vê muito isso aqui Um dos motivos pelo qual eu gosto tanto do filme Broly É justamente aquele começo, aquela primeira meia hora, né Em que você vê os Saiyajins em conluio com o Frieza O imperialismo do Frieza e tal E a decisão do Bardock de mandar o Goku pro planeta Terra E aqui a gente tem muito da história do Bardock E aquele ponto em que o Bardock ganhou um coração, de fato Vamos comentar sobre isso tudo e a promessa do Gas como o grande antagonista, o grande vilão desse arco Granola A gente pensava que ia ser o Granola, né, o vilão e tal Mas as coisas estão se desenhando pros hitters serem aí, né, os grandes antagonistas da coisa Não só o Gas, talvez Galera, dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para não perder as vindouras Notificações de Dragon Ball Super E apoia o AllBlue Você que gosta do canal Caramba, Matheus, espero muito o teu vídeo Você vai fazer vídeo de Dragon Ball Super? Vai no nosso apoia-se Tá aí na descrição Você pode mandar um apoio só pra ajudar Mas também tem as recompensas Beleza? Vamos lá, gente Eu já fiquei muito feliz com a abertura do capítulo, né, porque a gente vê uma ótima Convivência entre Sereleanos e Namekuseidins Provando que os Sereleanos não são nada xenofóbicos Porque esse planeta é o planeta original dos Sereleanos E os Namekuseidins que estão aí saíram de Namek, espaço afora Alguns foram parar no planeta Sereal Mas é muito bonito, né, aquela convivência Todo mundo em paz, plantando ali as coisinhas Gente, que bonito, que bonito Mas aí, num fatídico dia Você vê até a lua, né O planeta Sereal também tem esse satélite Pro azar dos Sereleanos nessa ocasião Se bem que, mesmo não transformados em Uluzário Os Sayajins e a tropa do Freeza Iam ferrar com todo mundo, né Mas é muito aterrorizante quando você vê aquelas naves chegando E o painel dos macacão lá É muito aterrorizante E ainda a tropa do Freeza Os Sayajins, a gente sabe, né Uma raça guerreira Foram contextualizados aqui e ali Mas, véi, no arco do Freeza em Dragon Ball Z A gente vê o peso do exército do Freeza Os Quadrões Gniel E não só esses personagens, né Até os Minions do Freeza metem medo, né E eles vão dizimando tudo Gente, tem uma sequência de quadrinhos Que eu achei muito violenta graficamente De um ancião protegendo as crianças E a tropa do Freeza fuzilando todo mundo Muito triste, véi As criancinhas morrendo e pá E aí você vê, né Um certo Uluzaro Monitorando as coisas, né Vigiando do alto de uma torre E aí ele percebe uma pessoinha correndo E ele vai até essa pessoinha Que tá se protegendo E ao próprio filho E aí quando o Bardock O Uluzaro em questão É o Bardock Vê aquilo Ele já começa a refletir O bichinho, né O Granola desmaia Diante daquela visão E aí volta, né Pro palco de batalha dos Sayajins A gente até vê que um ancião Sereliano Diz pra um Sereliano mais jovem Destruir a lua Dito e feito Mas ainda assim, né Os Os Zaro Deixam Os Sayajins deixam de ficar na forma Os Zaro Mas Eles são muito fortes, véi E é muito interessante Que tem um desses Sayajins Que recebe uma cicatriz Na testa Fico me perguntando Por que o Toyotaro fez questão De mostrar essa cicatriz sendo feita Será que esse personagem Pode ser reaproveitado No futuro Mas Dragon Balls podem ressuscitar Mesmo com limite E mesmo se você entra nesse parâmetro de limite As super esferas do dragão, né Que estão por aí Em meio aos 12 outros universos Tem poder ilimitado Então vai que os Sayajins voltam Em algum momento, né E o cara com essa cicatriz Me deixou meio Vamos prestar atenção nisso Mas é massa você ver A aparência da galera, né Ver o Nappa Aí o Nappa Já era bem veterano Ele que atua ao lado do Frieza Na saga dos Sayajins No comecinho De Dragon Ball Z E aí o Bardock Que saiu da forma ousada Eu nem acredito que foi por conta da Lua Acho que foi por opção dele, né A Lua deixando de existir O Bardock forçadamente Ia pra sua forma base Mas eu acho que ele optou por isso Pra não assustar mais a mãe e a criança, né A mãe do Granol Até tenta matar o Bardock Mas ele desvia Tranquilão E ele tá olhando muito fixamente Pra aquela cena E ele lembra do nascimento do Goku É muito louco, né Que a gente vê até o Haditz brincando Pode até ser com o Vegeta pequenininho ali Será? Enfim Mas o Bardock lembrando, né Do nascimento do Goku E caramba, velho Mais um filho meu, né Ele meses fora Ele nem tava vendo O filho dele direito ali O processo de gestação, né Tem uma incubadora muito louca No planeta dos Sayajins E agora no tempo presente Pro Bardock, no caso, né Que ele tá Encarando a mãe do Granol Ele começa a pensar na paternidade dele Algo que ele não teve com o Haditz Porque a cultura dos Sayajins É ser essa raça guerreira Eu vou mandar meu filho pra guerra Não sei o que E é isso mesmo O Haditz tem que crescer pra ser um guerreiro Goku também Mas diante dessa cena O Bardock fica pensando Pô, se eu mato essa criança aqui Eu tô eliminando o futuro dela E qual é o futuro que eu quero pro meu filho? É muito legal que nas entrelinhas Eu fiz essa leitura Sabe? É bem aberto pra você pensar O que é que se passou pela cabeça do Bardock Mas eu gosto de pensar que ele Recebeu esse lado sentimental dele aí Algo que ele já tinha Tinha uma sementinha dentro dele Pela índole dele E que floresceu agora, né Então eu achei massa O Sayajin com a cicatriz na cabeça Até vem Chamar o Bardock Vamos embora, não sei o que Ele não, vamos Vou só exterminar uma galera aqui e vou Mas mentira, né Ele não exterminou ninguém Pelo contrário Aquele sensorzinho de poder, né Detecta um poder Quanto? Cinco de poder O Bardock até pensa que é um animal Mas não Tá fazendo uns movimentos muito bem pensados aqui É alguém E aí ele vai parar na casa do Monaito Pra deixar a mãe do Granola Junto com o Granolinha bebê, né Muito massa que o Monaito Ele tava escondendo, né Eu sei o poder Cinco Mas ele O Bardock faz uma leitura de 213 Quando chega na casa do Monaito E aí, no tempo presente O Vedita revela Esse tal de Bardock é o seu pai, Goku E aí O Monaito até comenta, né É a sua cara E tal E pô É a primeira vez que o Goku Tem uma notícia do pai dele, né Porque o Goku Não, eu cresci na Terra Meu avô é o Son Gohan Mas aí ele percebe Pô, é meu pai É o Bardock É muito legal, né Porque cria um vínculo a mais do Goku Com a raça dele E... Mas ainda assim, né O Granola, ele... Beleza Eu devo minha vida a esse cara Mas por que que a minha mãe não sobreviveu? E aí o flashback continua O... Tem um momento muito legal Que o Monaito Cura o ferimento Que a mãe do Granola A Mitzel, né Ela fez no Bardock Mas ele só consegue criar Ele só consegue curar superficialmente Até existem, né Os Namekusei Que conseguem curar muito Mas aí Precisa ser muito poderoso Pro estado atual do Monaito Ele só consegue curar Um arranhãozinho daquele, né E aí eles veem os hitters Confabulando Tudo aquilo que a gente já comentou Sobre especulação imobiliária Gente, é muito interessante Porque o Dragon Ball Super Ele vai ficando Tão interessante quanto o Z Porque eu confesso pra vocês Que eu sou um fã de Dragon Ball Do tipo Amo o Dragon Ball Goku pequenininho Gosto muito do Z E o Super Pega a minha curiosidade Mas tem muitos momentos do Super Que pegam a minha atenção Né E Se a gente pode falar De imperialismo Do Frieza Né Uma prática muito Comum Na América do Norte Nessa coisa do imperialismo E tal Querendo dominar o mundo Culturalmente Não sei o que As ditaduras que a gente vê E tal A gente vê também Um conluio Com o imperialismo Do Frieza A especulação imobiliária Dos hitters Né Porque Pô Esse planeta aqui Se ferrou Vamos reconstruir E vender Pra outra raça A que tá lá hoje Né Vivendo E Eles dão Eles dão uns 10% Pro Pro Frieza Que é muito Né Já Mas eles iriam faturar Sei lá Um bilhão É doideira Gente Então os hitters Eles são muito maliciosos Porque eles até falam Um dia a gente vai superar O Frieza E não é em poder É em inteligência E E status Né Em Dinheiro Então Eles são uns vilões Bem completos E aí Bom né Primeiro acorda A mãe do Granola Quase chama a atenção Dos hitters Mas é quando o Granola Acorda Que ele percebe Que tá o Bardock Ali Um Sayajin Aí chama a atenção Dos hitters Pra mim tem um problema Narrativo Em questão de parâmetro De poder Nesse momento Porque a gente não sabe Tão bem O poder dos hitters Mas o Bardock Precisa disfarçar A situação Pra que ele não matou Os quatro hitters Ali Né Ia chegar no máximo A notícia pro Frieza De que eles desapareceram E acho que pro Frieza Eles não tinham Uma relação de amizade Né Por mais que seja De interesses Mas não tinha Então tipo O Bardock Com um manto Na cabeça Fingindo que vai matar Aquele povo ali Ele podia ter matado Já os hitters Aí Então E ele tinha até Né Ele tinha um cargo Maior Tanto é que o Sayajin Com a cicatriz na cabeça Quando vai chamar ele Chama ele de senhor Tal Então o Bardock É um Sayajin É muito forte E Precisou disfarçar Uma situação aí Né Mas eu acredito No poder dos hitters E que já era um tanto Quanto conhecido Pelos Sayajins O Elec Ele mata A mãe do Granol Foi ele que matou Velho E aí o Granola Deve ficar com mais ódio Ainda Eu acredito que O adversário do Granola Será então O Elec Certo? E aí quando o Bardock Resolve atacar Enfurecido O Gass É que defende o grupo Então ó Eles tem uma técnica Poderosa Não vamos subestimar Também os hitters O que eu falei mais aqui Sobre parâmetro de poder Foi pra gente pensar Tá bom? E aí O Bardock se protege Se esconde com a galera Mas tem uma eventual luta Entre o Bardock E o Gass Eu fiquei muito curioso Com isso Velho Fica em off Mas o Gass perdeu Ele até diz que foi muito humilhado Que ele perdeu a dignidade dele E aí né Quem é a cara do Bardock? O próprio filho dele O Goku Então eu tô achando que o Goku Ali será o adversário do Gass Eu tô acreditando Porque assim Na etapa final do capítulo Nas duas últimas páginas A gente vê né Que o Gass Ele tá querendo Hum Recuperar A dignidade dele Que ele perdeu naquele dia Não sei o que E os outros hitters Tão Atrás da última esfera do dragão Que falta Lembrando que são duas Pra realizar desejo E eu acredito Que eles vão chamar O Torombo Pra O dragão Do planeta cereal Pra tornar Todos esses Hitters Fortes Os quatro E aí É por isso que eu tô achando Que vai ter umas lutas Barra pesada Esqueci o nome do Gorninho E da menina Mas talvez esses dois Lutem contra o Vegeta O Gass Contra o Goku Pelo Goku ter A cara do Bardock Né E o Elec Com o Granola Porque é uma batalha Né Do Granola Querendo se vingar Pela mãe dele E no caso Consequentemente O Granola Iria lutar Ao lado do Ben Ao lado do Goku E do Vegeta Hum O que é que vocês acham Que pode acontecer Mas é um bate-capítulo Que deixa a gente falando aí É muito interessante Você conversar Sobre o Bardock Né Sobre Ponto de virada Na jornada Dele Personagem Interessantíssimo Gente Comenta muito E até a próxima Tchau